Não, gente, o Departes é uma vergonha. Eu tenho dois políticos pra votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma b****. Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Espera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o Bencon? Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o ópera em branco. Um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Eu não vou votar mais em branco, não. Seria bem ruim, patronas desse lanche. Coneloar por uma canção os dois Dragões, Tenhoqueca do Miguel. Por favor, um step sim, A声가 que動 é muito importante. Como beings, fazer uma comará? Quem tem no final.